E rapaziada, parece que o golpe de estado que aconteceu na Bolívia foi uma falsa bandeira, foi falso, foi forjado, foi algo da própria esquerda pra tentar fazer um teatro. Vamos entender então exatamente esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então bora lá, nós sabemos que houve uma espécie de tentativa de golpe, né? Pelo menos essa era a informação oficial, né? Olha só, então o que a gente tem até o momento, vou até colocar aqui pra gente poder colocar o vídeo em tamanho maior, né? Nós tínhamos aqui uma filmagem em que na cidade de La Paz, que é a capital da Bolívia, tava acontecendo em uma praça um ajuntamento militar. Então você vê aí, eu não sei se isso daqui pode ser chamado de tanque, mas enfim, são carros aí do exército. E nós vimos aí várias pessoas armadas, né? Isso daqui já é a polícia militar, já é outra história, né? Mas você vê que aconteceu uma movimentação muito estranha no local. E daí a gente viu que o pessoal começou a falar em mudar a democracia e tudo aqui, eles fazendo uma invasão, né? Arrombando a porta com esse carro blindado. E daí o que aconteceu? Aqui não vai ter o vídeo, mas tem até o vídeo do atual presidente, que é de esquerda, dando um esporro, dando um esporro no general que foi responsável por tudo isso. Só que daí, quando a gente vai ver o que realmente aconteceu, esse daqui é o general, né? Zun, Zuninha, cercou o palácio presidencial por várias horas com tropas e veículos blindados, né? Enfim, então esse general aqui, ele foi preso por tentativa de golpe de estado. Só que daí, quando ele estava na cadeia, ele falou, não, peraí, mas foi o próprio presidente, Luiz Arce, que pediu para que eu colocasse os blindados lá na rua. Então, no fim das contas, a ideia que a gente viu em torno disso, era que as pesquisas eleitorais já estavam apontando um enfraquecimento da esquerda, uma forte probabilidade da direita vencer as próximas eleições, e para tentar fortalecer a imagem da esquerda, então o presidente teria forjado um golpe de estado contra ele mesmo, para então derrotar esse golpe e ficar com uma imagem boa diante da população e com isso conseguir mais votos, né? Enfim, conseguir, no contexto geral, uma melhor avaliação da população. Só que esse general, quando foi preso, deu com a língua nos dentes e falou tudo mesmo. Claro que a gente não tem como tomar como verdade absoluta o que o general falou, mas o que você acha a respeito disso, né? Você acha que um presidente de esquerda teria coragem de orquestrar um golpe contra si mesmo, para depois punir a direita e tentar sair bonitão dessa história? E além disso acontecer na Bolívia, haveria possibilidade disso acontecer em outros lugares? Porque a gente vê que nos Estados Unidos aconteceu justamente isso, lá nos Estados Unidos. Aconteceu uma invasão ao Capitólio, aqui no Brasil a gente teve a invasão em 8 do 1, né? Realmente a gente de direita lá dentro, era a galera de direita, né? Que invadiu e tudo mais, né? Mas, não sei. Realmente não tenho prova para dizer nada, para afirmar nada. Eu apenas estou deixando aqui o questionamento no ar. O que você acha a respeito? Coloque aí nos comentários. Então, muito obrigado por ter assistido. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente.